Pensei que o dia tinha acabado, mas ainda não Eu e a Zaba vamos ali Fechar uma água no recinto das onças Que eu esqueci aberto Né Zaba, vamos lá? De alegria das aves Bora, meu filho Se daqui é morder pedido Aqui, meu filho, vá Vamos lá Vamos lá, fechar a água Oi, Zulu Oi, cara, tudo bem, meu ligão Você tá muito gordo, cara Tá muito gordo Tá assim, tá assim Cadê a valente? Cadê a valente? Nossa, mas você tá mostrando, hein? Normalzinha, mais linda É, você quer pegar ninguém? Tá lindo, hein, cara? Aqui, Azul Vem aqui, ó É, paizinho É, você tá aqui Querendo agora Você tá do quadro do meu tamanho? Vou mostrar Oi, Pandora Tudo bem, meu filho Eu e a Zaba Vemos fazer uma visitinha Rápida Se ligar a água E ver como é que vocês estão Tá comendo, né? Onde a Zaba foi, ó Perder água, né? Pode ir Vou embora sem você, não Aproveita Pode beber Essa água ferroginosa Você vai ficar vermelha, meu filho Tempo que você não correria desse tanto, né, minha filha Oi, Pandora Oi, minha filha Você tá aí defendendo essa comida, né? Certíssimo É Quem é o seu vizinho que tá fazendo isso? Vou mostrar pra vocês o que é Olha esse negão aqui Oi, Valente Você tá linda, minha filha Tempo que eu não te vi aqui assim, fora Tudo bem, minha filha Valente do céu Eu tô achando que você vai logo, logo ser mãe É Tá muito bonito Valente Valente, essa é a onça mais branca que a gente tem aqui E a Zaba tá aqui morta, né, minha filha Não aguenta correr Né, minha filha Não aguenta correr Foi me acompanhar, minha filha Você quis acompanhar o pai, né? Você tá aqui Do lado da sua vizinha Que tá comendo Tupã Tá de castigo lá dentro Porque ele não pode pegar a comida da Pandora E a Pandora tá aqui comendo A Pandora E é assim o manejo aqui Toda hora ele tá separando Um dos outros Pra que todos possam comer Um dos outros Um dos outros Um dos outros Um dos outros Muito bem, você vai dormir cedo, né minha filha, vai dormir cedo, você foi companheiro, viu, muito bem, viu, obrigado, tá, obrigado, muito companheiro. Obrigado.